Música Ricardinho voltou hoje, Ricardinho voltou hoje, por isso que a vinheta está com a trilha sonora diferente E por isso que a gente está entrando agora no ar, Ricardinho, hein? Porque o Gesiel deixou tudo bagunçado e o Ricardinho teve que arrumar tudo 11 horas e 13 minutos, olá pra você que está acompanhando aqui mais essa edição do nosso programa da comunidade Vamos, bora começar logo com os dois pés e trazer informações de polícia pra você Uma idosa de 70 anos e sobrinho dela de 31 foram espancados até a morte dentro da casa deles Eles moravam na zona centro-oeste da capital e a polícia acredita que o crime seja um caso de latrocínio Que é o roubo seguido de morte Quem acompanhou todas as informações e traz os detalhes da reportagem pra gente é o Valdir Adriano, roda pra mim A dor de uma mulher que perdeu a tia e o irmão em um crime brutal Meu irmão era uma pessoa muito boa Não sei por que essa maldade, então, quando fizeram com meu irmão cruel, com minha irmã e com a minha tia Não sei o que aconteceu Foi na noite desta terça-feira, na rua 10 do Conjunto Iléia, no Redenção Alexandro Matheus Araújo de Lima, de 31 anos e a tia dele, Arlete Pereira de Araújo, de 70 Foram encontrados mortos com sinais de agressão física em cômodos diferentes desta casa O amigo de uma das vítimas deu por falta dele no trabalho Ele não compareceu por dois dias seguidos Ao chegar aqui no endereço onde ele morava com a tia, encontrou tudo fechado e pulou o muro da casa Foi o momento que se deparou com a cena do crime A residência estava repleta de sangue, prova de que os dois lutaram pela vida O que nós sabemos é que a dinâmica do criminoso foi esmagar a cabeça das vítimas no próprio chão dos banheiros Nós não temos ciência de que foram levados objetos, mas encontramos caixas de relógios vazias Existe essa possibilidade de o indivíduo ter subtraído esses relógios Os policiais trabalham com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte Como a casa não apresentava sinais de arrombamento, os investigadores acreditam que o assassino tem entrado com a permissão de uma das vítimas Alexandro era homossexual, para a polícia foi ele quem abriu a porta Próximo ao corpo dele, os peritos encontraram um preservativo usado Ele trazia, eles sempre traziam, mas eu conheci dois rapazes que vinham aí, que eram envolvidos com ele E eu não sei se, eu não sei falar assim, mas eles já tinham terminado, não tinham mais nada A casa foi palco de outro homicídio há cerca de 10 anos O avô de Alexandro foi assassinado durante um roubo Imagens do circuito interno de casas próximas vão ajudar nas investigações da polícia Por enquanto, não há pistas do responsável pela morte de tia e sobrinho Uma barbaridade, olha só uma coisa pra você que tem do outro lado Foram encontrados preservativos usados na cena do crime Relógios foram roubados e a forma como essas pessoas morreram Não esclarecem pra gente no primeiro momento que tenha sido um caso puramente de latrocínio Que é aquela intenção da pessoa que aborda e entra na casa de só roubar e ir embora A forma como essas pessoas foram mortas, bateram com a cabeça dessas pessoas no chão até matar Essa que foi a intenção É uma forma muito bárbara Eu penso no primeiro momento, nesse tempo que a gente está aqui acompanhando o nosso programa da comunidade E acompanhando essas notícias de todos os dias Que o crime de roubo foi um crime oportunista O que quer dizer isso? A intenção foi uma e quando chegou na hora que o indivíduo lá, que essa pessoa terrível Que foi quem fez isso Viu a situação, disse também não vou sair daqui de mão abanando Já que eu acabei matando, eu vou levar os relógios Ou seja, pra fazer de conta que era um latrocínio sem ser latrocínio Porque esse caso aqui não é um caso de latrocínio no primeiro momento Ou então, vou aproveitar pra levar alguma coisa da casa Já que eu cheguei aqui e fiz isso aqui A polícia vai investigar e vai chegar à conclusão desse caso Mas uma barbaridade Nada, nada justifica, explica ou motiva essa situação É uma pessoa extremamente covarde Matar uma senhora de 70 anos de idade E um rapaz que tinha uma vida inteira pela frente Isso é uma covardia Vamos seguir com o nosso programa da comunidade A polícia da Força Tática prendeu um homem que comercializava drogas no bairro Nova Vitória Na frente da residência do criminoso foram apreendidos ainda um carro e uma moto Quem acompanhou as notícias e traz os detalhes pra gente aqui na tela foi o Luiz Rodrigues Luiz Mas se no final desta terça-feira, por volta de seis e meia da noite já Policiais da Força Tática conseguiram prender um homem que estava vendendo entorpecentes Em frente a uma residência lá no bairro do Nova Vitória Samuel Barbosa dos Santos, de 30 anos E quem vai falar mais sobre essa ação é o Tenente Vilarino Bom dia, Tenente Como é que aconteceu tudo isso? Bom dia, nós recebemos a denúncia ontem por volta das 18h30 Que o indivíduo estaria comercializando entorpecente na rua São Francisco no bairro Nova Vitória De imediato a equipe de Força Tática deslocou até o local e avistou o indivíduo na atitude suspeita Conseguiu realizar a abordagem ao mesmo No momento nada foi encontrado Feito uma revista no interior da residência Foi encontrado um tablete de substância entorpecente E constatado também que havia um veículo palio com restrição de roubo E uma motocicleta modelo POP 100 também com restrição de roubo Feito a revista aí no imóvel Foi encontrado mais algumas trouxinhas ali de entorpecente O indivíduo ele não possuía passagem pela polícia anteriormente E diante dos fatos foi conduzido ao 14º Jeep Então é isso Márcia, mas um grande trabalho da Força Tática Que consegue pôr atrás das grades aí Consegue prender um homem que estava comercializando Possivelmente o destino dessas drogas seriam para os jovens da nossa capital Eu volto com você Márcia Obrigada Luiz Rodrigues, com toda certeza o destino dessas drogas Seriam para as famílias e para os jovens da nossa cidade Que era uma salva de bombas para a polícia militar Que mais uma vez fez um trabalho bonito no combate ao tráfico de drogas Aí quem está aí do outro lado diz assim Ah, mas foi pouca droga, foi só um tablet Não importa É essa droga pulverizada nas bocas de fumo da nossa cidade Que fazem com que aconteçam os roubos de celulares Os furtos de celulares Os roubos às bolsas das pessoas que estão transitando ali pela rua Nas proximidades da boca de fumo Porque quem chega na boca de fumo, na maioria das vezes, não tem dinheiro para poder cometer o roubo Não tem dinheiro para poder roubar Então ele acaba roubando as pessoas das redondezas Trazendo a insegurança e o perigo às famílias Porque a droga, ela não causa só perigo e insegurança às famílias Dos usuários, de quem está usando Mas de quem está também cometendo esses pequenos roubos aí 11 horas e 20 minutos Sabe o que tem hoje também no nosso programa da comunidade? Eu sou a Dioliti Hoje tem também Ed, sabor natural Lugar de alimentação saudável Aqui representada pela nossa querida Ed Dá um oi aí Ed, eu vou aí contigo Olá pessoal, bom dia a todos vocês Realmente hoje nós estamos aqui com uma nova receitinha da Márcia Deixa eu ver o que tem aqui nesse celular Deixa eu ver aqui O Márcia, esconde o celular Esconde esse celular, que ela é blogueirinha agora O que a gente vai trazer hoje? Então, hoje nós vamos estar aqui fazendo o mingau de banana Que é bem fácil de fazer, mas nós vamos colocar o leite da castanha natural Que você vai se surpreender com o sabor desse mingau, viu Márcia? Essa banana já está cozinha, isso aqui é banana Não, essa banana já está ralada, já trouxe a banana, sabe, ralada com colher Essa banana madura Então, mingau de banana verde Agora eu chego aqui rapidamente, olho isso aqui Pega rápido isso aqui, Carlinhos Meu Deus, pra que a gente quer colocar alho, meu Deus do céu, nessa banana? Não é, gente, é a castanha inteira É a castanha Que é pra dar aquela crocância E eu já trouxe o leite também da castanha Ah, isso aqui é só demonstração? Isso aqui é a demonstração e tá aqui o leite que eu já trouxe, Márcia Que é só passo a passo pra gente fazer E você que tá aí nos assistindo, viu, acompanha aqui passo a passo pra você aprender essa receita Isso aqui é o quê? Leite de soja Olha, mingau de banana é um dos meus mingaus prediletos, favor Junto com mingau de aveia Só não como muito, porque infelizmente, né, a gente tem muito leite condensado, creme de leite Mas no mingau da Ed, não No mingau da Ed não cabem esses pecados, né, Ed? Não, não vai ter esses ingredientes, tá, gente? Só ingredientes saborosos, nutritivos e saudáveis pra vocês E eu quero aqui dizer pra você que você também vai levar dois vale-almoço Porque dia de quarta-feira, além de uma receita maravilhosa, Maravigold Você também recebe os dois vale-compras no valor Dois vale-presentes, ou melhor, dois vale-almoços, né? Agora, se Ruth estivesse bem ali, eu mostrava rapidamente ali a nossa querida Fernanda Que está aqui, que é a filha da nossa querida Ed Ali, que passou em tudo, mas está no tablet, não se verá Fernanda Vai, Fê! Tá bom, pode mostrar Oi, Fê! Ok, parabéns por ter passado em tudo Vamos pro intervalo com essa imagem linda? Daqui a pouco a gente volta Obrigada Obrigado Obrigado Obrigado.